Pessoal, aqui na feira é ver o piso. A muvuca é grande. Eu gostei de ver o rosado dos camarões. Vamos lá só pra ver. Que bonito. 38, 40, 40. Olha só que beleza o rosadão dos camarões. Que bonito. Camarão adoidado. Que rogão. Rapaz. E é só na parte dos camarões. Que beleza. Sessão de camarões. Tamanho que queira. Pequenininho, grande, do jeito que quiser. E descamba pra lá. Essa é só a parte dos camarões. Camarão adoidado. E aí galera. Estamos na hora do almoço. Comendo o filhote aqui. O açaí. Açaí na feira, olha ali. A muvuca tá comendo. Açaí. O açaí com o peixe preto. Ainda não é a hora. A hora do rango aqui em Belém do Pará. Açaí que dá o troco. É nóis. Estão almoçando aqui. Eu não quero brincar com Deus. Eu não quero brincar. E não é que ela vai comer o açaí. Porque ela tá com fome. Açaí com o peixe. Olha a muvuca que tá rolando. Tem que colocar aí. Açaí na hora. Olha ó. Puro, puro, puro. Aí sim. Aí é o puro açaí. Olha o bardão aí. Açaí é pro peixe. Até a cida tá comendo o peixe. E açaí? Vai açaí aí? Açaí. Açaí, açaí, açaí fora. Mas eu tô bagaçando aqui. Olha meu resultado. E açaí com o peixe? O filhote aqui na feirinha. Pra ver o peixe. Pessoal, o negócio eu vou falar. O negócio aqui tem de tudo. É complicado se for mostrar tudo na sexta-feira aqui. Ver o peixe aqui de Belém. Rapaz. Cada lugar vai mostrando umas coisas. Olha a montoeira de letra aí. Rapaz. Montoeira de coisa, negócio de raizada aí. O lugar é negócio de comida. O negócio é fruto. O negócio é verdura. E assim vai. Rodando aí. Olha o pouquinho da feira aqui de pelo peso. É um galinho bravo ali. Acho um galizé. Rapaz. Aqui é o seu tragaçado. Isso aí. Mete bronca. E aqui temos uma caixa assaiada. Amança corno. Corno de academia. Levanta a pau. Amança corno. Amança a sogra. Jambu. Então olha aqui. Poxa vida. Que culpa tinha o bichinho. Foi pra conserva. Olha só. É. Tem de tudo aí. Bandeu. É esse cara aqui. A caixa assaiada aí. É. Meu povo. Vai ter a castanha. E assim vai pessoal. É a feira aqui na Viropeza. Aqui em Berende do Pará. Pra quem come muita castanha. Não sabe como é tirar da castanha. Tá aí ó. Quebra a mercadoria. E daí sai a castanhazinha ali. E daí sai o descasque da castanha ali ó. Descascando a castanha. Aí ó. Cai árvore. Tira o fruto. Descasca a bichinha. E fica gostosinha. É isso aí na Viropeza. Viropeza. Olha galera. Aqui tá no setor de artesanato. Tem muita coisa. Muita bolsinha. Papo. Pai coisa. Porta-tré. E assim vai. Bora dar de anuidar. Isso eu gostei. Bora aqui. Você conseguiu dar uma volta aqui desse ladinho? Dê uma olhada meu povo. E assim descamba pra lá. É aqui na feira Viropeza. Olá. Tudo a Bahia. Aqui no Belém do Pará. Viroveiropeza. E a mungu da cacó. Renanço. Passar a regra da outro. Canolagem Belém do Pará. É galera. Esse é o filhote regional. Tal do filhote. Dá um mancho. Aí galera ó. A dourada. Esse é o filhote. E essa é a dourada. Bem parecido. Bem parecida a dourada. E o filhote. Até parece o mesmo peixe. Pra quem não entende que nem eu. Dá um mancho aqui na dourada. Esqueci a dourada. Ó a bitela. Tarnudo hein. Pessoal da mancho. Tuí branco. Cinco pila o quilo. Vocês já conhecem esse peixe aqui? No sul tem outro nome. Aqui ó. Pacote. 1 quilo mais um de peixe. 10 pila. Ó. Batiquera. 15 quilo. Pesgo. 8. Maiorzinho 10. Rapaz. Rapaz. Olha o tamanho do peixe. Que tá tirando a barrigada. Isso aqui é um filhote. Pesa quantos quilos aí meu amigo? 30 quilos. 30 quilos. Ó. Que bichão bonito. Esse aqui são tudo filhote aqui também? Dourada. Dourada. Bem parecido a dourada e o filhote. Aqui esse aqui só ficou só a cabeça. As carcaças que vai tirar ali. Já é final de tarde. Já é de 10 e meia. A feira começa umas 5 horas da manhã. De que o fervo tá trincando aqui. A feira começa umas 5 horas da manhã. A feira começa umas 5 horas da manhã.